Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aline e Diego Vocês ganharam um bilhete Para conhecer o lugar onde o azul é mais azul E as possibilidades infinitas Desfrutem desse date sem moderação Agora vai, hein? Leia direto pro David, tipo assim, e agora? Já foi! O azul é mais azul e aqui vai ficar como, nublado Eu não sou um cara de ficar dividindo mulher Eu já deixei isso claro bem até no início Eu não sou tipo assim, ah, tá tudo bem eu ficar com ela E ela ficar com ele Se não tivesse sentimento até seria de boa Mas eu acho que quando vai construindo um afeto, carinho Não tem como Vai ter que engolir Vivam, depois vocês resolvem Ela escolheu um biquíni vermelho Que ela falou que é a cor preferida dela Então, olha Acho que vai dar ruim Ih, tenho certeza Veve a vida você também Tô suave Não, calma aí, calma aí Né? A gente tem que fazer a parada direito É Nossa, eu mereço tudo isso? Opa, merece muito mais Acho que a gente tá aqui pra, né, ser feliz Se divertir e aproveitar muito Deixa eu só ver o que tá escorrendo muito aqui A expectativa sempre é das melhores, né? Mas deixei o Davi ali, né? Com o coração na mão Você tá focada em alguém? Meu foco é quem me mostrar o maior interesse Entendi, então é uma competição Que comecem os jogos É isso, bem-vindo ao de férias Nunca foi tão claro A gente que é mulher, né? Gosta de um homem no pé Gosta de se sentir desejada Quem não gosta? A gente tava precisando desse, né? Esse momentinho a sós Tá preparado pra brigar com o meu dia Tá preparado, tá? Vai ser um caos Ele falou que não sabia o que ia acontecer Ele falou que não sabia o que ia acontecer Ele falou que não sabia o que ia acontecer Ele falou que não sabia o que ia acontecer Vai morrer, tá? Ele vai surtar Ele vai surtar? E se eu não ficar com ele, ok? Você que manda! Você foi muito facultiva E daí você entrou Mas a gente pode guardar isso só entre a gente? Você topa? Concordo Uma coisa A gente promete não contar pra ninguém na casa É nosso Você vai chegar falando que foi zero a zero É isso Eu não quero magoar ele Alguma chance de isso dar certo? Ela impôs pra mim, né? E eu vou acatar Não tem problema nenhum Eu tô de férias, entendeu? Se tu for vacilando Eu acabo com você Ele é louco por isso Eu acabo com você Tá? Confia em mim Ok Confia em mim A mulherada que pisa A mulherada que manda Então o date inteiro Eu mandei No Diego Esse homão da porra Foi comandado E ele adorou É aquilo, né? O escondido sempre é mais gostoso Escondido por enquanto De férias com o ex-caribe Salseiro VIP Toda quinta, nove da noite Na MTV e no Panamão Plus E no Panamão Plus Que foi uma nova 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 Obrigado.